Senhoras e senhores do chat, mapa da inferno, amarelo, Missuta. Missuta, estamos por aqui, começo de jogo, Napoge. Começa do lado CT, a G2 começa do lado TF, Flemizic começa com 22 de vida. E vamos pro jogo, Napão. Bora pro jogo, mapa de escolha da G2, OG jogando do lado mais favorável do mapa. Começa jogando do lado CT, fica aqui um avanço agora pela região do campanário, ali no tapete, a C4 pro EMF. Olha, um jogador apenas na B, é um confronto ali individual que vai acontecendo pela B, uma marcação de um jogador por ambas equipes. Enquanto que o setup de defesa, todo ele feito pra A, uma leitura boa de jogo aqui da OG, viu, Napa? Só que a C4 vai rotacionando, a C4 vai buscando o Nip. Primeiro jogador já passou, o Hunter derruba o Bisquela. Vem todo mundo pra cima do Nico, o Nico derruba o Nico, o Nico faz a... Ficou muito Nico agora nessa frase, hein? Mas o Nico fez a passagem pro Monsard também, amarelo. Fez a passagem, pulou pelo CT e ele, né? O Nico? Não, não, não. O Amanek vai fazer o plant da C4. É, e coloca a C4 no solo. A G2, larga na frente, Napao. Um a zero no seu mapa de escolha. Aqui eu vou mandar um abraço e um bom dia pra Suelen Giorgamer, que mandou aqui um salve pra gente, amarelo, mandou um bom dia. Então, muito bom dia. O VTR tá por aí e... E acaba de chegar no chat. Vamos dar uma olhada aqui. Ele falou um negócio aqui. Duvido. Duvido o quê? Então, um bom dia, um bom dia, um grande abraço, um grande beijo pra Suelen Giorgamer. Tá aqui conosco. Um bom dia pro VTR, né? Respeito máximo pela galera do Complexo Penitenciário aí. Tamo junto demais. Precisando do Jumba, é só avisar. É, ninguém anunciou nada, viu, VTR? Ninguém anunciou nada. Isso daí é... Toma graça, né? E pra gracinha, a gente tem uma boa vacina. Toma. Napa, aí você tá mexendo com quem não pode, Napa. Cuidado, Napa. Não, mas aí... Esse aí não, esse aí não. Falou besteira, a vida cobra, cara. Falou besteira, a vida cobra. Esse aí não, mas aí... Obrigado, né, Napa? Um telefonema e acabou. Né? Ah lá, ó. Ah lá, Napa. Vai pra conta do Papa. Aí, ó. CPF cancelado aqui. Cinco contra cinco. Round mais econômico que tiros do Nico na Smoke. Pega a eliminação pra cima do Flemizi. Vem o avanço do Jax também nessa região. Eles sabem que tem mais gente por ali. Vem uma flashbank pra tentar fazer a passagem. Cai o primeiro. Mantu também pega o dele. Mantu com duas eliminações. Coloca em vantagem a equipe. Tá o Genapa. Três contra dois. Armamento por ali, mas ele prefere, opta por não recuperá-los, né? Tem ainda uma passagem do Hunter aqui pelo meio. Dois jogadores dentro do bombsite da A, Napão. Passagem pro bombe da A vai ficar difícil, né? Porque no bomba da A vai ficar um 2x2. O problema são os armamentos, né? O Mantu tá lá no bomba da B. O Valdi tá com a MP9. E aqui, o Nico sem grife vai enfrentar o Hunter, que não é o primo dele. Porque o Nico, que é primo dele, é da equipe da G2. É bem confuso isso, né? Mas vamos lá. Por aqui, uma smoke pra biblioteca. Tentativa de passagem. Flashbank agora pra passagem. Que isso? O Hunter entrou. Entrou rasgando pra cima do Nico. Vem também o Amarek pra cima do Valdeco. Faz eliminação. E agora o Mantu coleta aquela K47. Sobrevive, né? Não tem muito o que fazer, Napão. Olha aí. Olha o close aí na K47. K47 na Molotov. Coleta ali os recursos. Coleta, né? Os espólios de guerra que haviam sido deixados ali na zona de confronto da faixa de casa do B7 da B. 1x1 no placar, Napão. Aliás, 2x0. Desculpa. Ah, tá. Pensei que eu tava vendo errado. Desculpa eu, hein? É. O ataque pro B foi bom, mas a defesa foi melhor ainda, né, Amarelo? E aí a rotação e os armamentos falaram um pouco mais alto. A equipe da G2 fez uma boa leitura com o Hunter e o Amarek. Jogaram muito bem este round por conta da rotação feita e da investida que eles buscaram no bombsite da A. Aproveitaram, sim, o split que eles fizeram, tanto no Xuxa quanto no Nip, né? Os dois jogadores trabalhando as regiões pra poderem splitar o bombsite. Tiraram todo esse proveito, tá aí no replay, a forma com que eles jogaram. E o plant da C4 veio, aquela AK-47 que ficou na mão do Mantu vai servir pra algo, principalmente, quem sabe, pra uma próxima investida da G2 na região do Banana, Amarelo. Precisa, né? Precisa fazer um domínio por aqui, Napa, porque a G2 tá jogando muito solta, né, nessa região. Tá fazendo muita bagunça, tá ganhando muita vantagem por aqui. Agora, novamente, ó, eles optam, claro, um round econômico, tem apenas uma AK-47 que tá com o Mantu por ali, ele tá no bombe da B, Napa. A única arma que tem mais poderosa tá no bombe da B, agora espera a flashbang pra poder fazer um avanço ali pro carro, ainda segura um pouco. Agora a gente vê a galinha ali tomando conta da C4 lá na base TR, hein. Nossa, a C4 tá na base TR, Napa. Vai ser difícil rotacionar, hein. Nossa, demais, demais. Aqui o avanço de X-Pegra a eliminação pra cima do Antu, recupera novamente o Flamesia K-47. E mandar um salve aqui pra quem que foi, deixa eu ver aqui, Gumulex, né, eu vou ler Gumulex porque é um MLKS ali, underline 21. Salve pra você, meu querido. Tá salvado. O Ruga tá pá... Não, tá nada. Ele mesmo ali, acho que a feição dele era pelo round que foi perdido, né. Era um round que poderia ter quebrado a equipe da OG, a G2, mas aí a entrada do Amanek e do Hunter foi perfeita. E por aqui eles vêm pra A, onde tá todo mundo. Vêm trocando tiros com o jogador que tá dentro do bombe, é o Nico que tá por ali, o Valdeco pega o primeiro, o Nico derruba o dele também. Amanek agora desconta pra cima do Flamesia e finaliza o round do Jets. 3x0, Napa. 3x0 e aí a força armamentista da equipe da G2, se falou mais alto, né, Amarelo? Terceiro round, geralmente é um round que as equipes não tem tantos armamentos quando perdem o pistol. Então, foi melhor pra equipe da G2, o ponto tá garantido, vem um round armado. Agora a situação é que a OG precisa dar contra-resposta pra equipe da G2. Essa é a hora, né, primeiro round armado, tem que responder, tem que levar a resposta à mesma altura por ali. Machuca o Nico, da G2 já está um pouco machucado, vem agora o controle pela região do Banana. E novamente, Napa, a G2 domina essa região, garante esse espaço, o que é complicado, porque abre-se um espaço gigantesco pra uma rotação, uma vez que a OG não tem o domínio dessa região, né, é obrigado a jogar de dentro do mombi. Então fica sem espaço ali pra trabalhar, né? E olha só, pode falar. O problema aqui, amarelo, é que a equipe da OG não faz o ganho com o Nico na região do tapete. Ele é um cara que fica mais fixo na areia. Agora o Flamizy pega duas eliminações, o Netsa desconta pra cima dele, 3 contra 3, a C4 sendo posta ao solo. E o time da OG vem jogando de maneira muito travada, né, vem jogando de maneira muito estática, o que complica um pouco, porque uma vez que você não tem o domínio de uma das pontas, uma vez que você abre mão de fazer esse domínio de ambas as pontas, você facilita pra equipe TR ter esse espaço e ter a vantagem de rotação, né? Você não tem como fazer a leitura de uma rotação de round. Dificulta bastante. Tentativa aqui de avanço pra um possível retake. A OG vai demorando bastante, vai sofrendo. O Valde pega o dele, vem a troca de tiros, a C4 passa bastante tempo. Vai ao seu estouro, 4-0, Napa. Aí demorou, né? Demorou a equipe da OG pra fazer esse redomínio, pra tentar o retake do bombsite da B. Amarelo, vou mandar um abração pro drummer Luizito, né? Deve ser, deve ser Luizito, porque tá Luiz T. Salve só vocês pra me fazerem acordar cedo no domingo, hein? Tamo junto, viu? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. E logo abaixo dele, falou também ali o DJ DFHC, ele falou G2 tem uma God Inferno, tem, tem. A G2 tem um map pool vasto, viu? Do rotativo aí, tem um vasto map pool, a equipe da G2. Mas em alguns pontos ela acaba cometendo erros. Comentávamos a off stream aqui, quando a gente tava no intervalo, claro, vocês não escutam, que a G2 perdeu, né? Aquela consistência que tinha no mapa da Mirage. Isso é algo a se analisar. Exatamente, aqui aproveitar também, mandar um salve, um bom dia, um salve pro Mulinha. Acabou de chegar ali no chat com a gente da Galoestv. Salve Mulinha, um bom dia pra você, tamo junto. Salve Mulinha, diretamente da Austrália, viu, mano? Exatamente, diretamente da Austrália. Chegando aqui no chat da Galoestv. E a tentativa agora, neste round da G2, de entrada pro Bombsite da Alma, tu derruba o Hunter agora, tem a possibilidade do primeiro ponto, é um 5 contra 3. Uma vantagem numérica já interessante, né? E agora, dessa vez, olha a diferença que faz a equipe ganhar aquele espaço na região da banana. Pegou a primeira eliminação por ali, foi o Nico que caiu, e agora tem o espaço ganho, né? Ou seja, tem a vantagem de região também, o que facilita bastante a marcação, né? Que isso, abriu ali de maneira precisa, eliminando o Bisquela. Mas aí o Valdi tá cometendo aquele leve, tá tomando aquele leve lactovacilos, né, amarelo? Agora, com a rotação da mané, que ele conseguiu tirar um pouco a diferença. Mas ele já poderia ter rotacionado pro Bombsite da, porque o Flemizi tava avançado lá no muro. Sim, não precisava ter ficado na B, né? E agora, mais uma vez, o Jax aqui comete o erro de ficar... Ué! Que beleza, hein, Jax? Ué! Que beleza, Jax! Que bela kill, que reflexo, que flicada pra cima do seu parceiro. Maravilhosa kill do Jax pra cima do Nexan. crise na G2. Eu acho que ele viu que o tempo tava acabando, Napa, e ele falou, pô, a gente não pode ficar sem o dinheiro do Los Bonos, então vai de base, eu vou eliminar você. Ponto. Que que é isso? Ponto da Ogena, pô. Claramente matou pra ter dinheiro. É lógico, ia ficar sem o Los Bonos ali, né? Então era necessário que o jogador fosse eliminado antes que acabasse o tempo. Que patetada, Napa. O jogador mandou o seguinte, K... Primeiro mapa do jogo da Dignitas durou até agora. No que deu 23 a 25 pra Dignitas, o Forest dropou 46 bonecos. Olha o Forest aí, amarelo. DS profissional rabaseada. É. É bem isso. E aqui o Di Mauro. Di Mauro. Oliveira, falando que domingo é dia também. Bom dia, chat. Gaules TV. Gaules TV na TV da sala de hoje. Hoje, todo mundo. Obrigado por assistir. Bom dia, família. É isso. Tamo junto. Obrigado aí pela presença de todos. Nico e Mantu fazem as eliminações por aqui. Agora, mais uma do Nico. 4x2, Napão. Antigamente, a família tradicional brasileira via a F1, né, amarelo? Exato, exato. Olha que maravilha. Que prazer em ter aqui essas mensagens. E, claro, muito obrigado a todos que estão acompanhando aí do sofá da sala. Sejam todos muito bem-vindos à Gaules TV e ao canal do Gaules também. Bacana de ver isso, amarelo. Exatamente. É bacana de ver. Também bacana de saber, né, que estamos aí presentes na TV da Sala da Família Brasileira. Por aqui, Napo, um 4x2 e agora cinco contra cinco de novo. Pode falar. F1, F1. Oi. Bom dia. Domingo. Hoje é domingo. 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 Bom dia pra todo mundo que, né, parece que tá acordando agora ou que ainda não dormiu, né? Boa noite de sábado pra vocês, tá bom? E agora domina ali o campanário. A banana novamente dominada pela equipe da G2. Volta a OG a ter aquele setup um pouco mais defensivo, Napa, né, dentro do Bombo 7 da B. E eu acho que fez dois rounds ali tendo avanços e agora na sequência já abre mão de fazer esses avanços, né? São escolhas, mas eu não gosto muito desse tipo de setup, né? Tão defensivo assim. O Reeboks tá ali no rebite, viu, amarelo? Falou que tá acordado desde quinta. Alô, lindinho. O que que é isso? Nossa. Tá rolando um negócio engraçado aqui, viu, amarelo? Depois dessa kill do Jaxa aí, o Nexa falou Ah, não vai ficar barato não. Já que você me matou, eu vou cegar então o parceiro. Pronto. Cegou a Manec e a Manec full blind foi de base ali no Xuxa. É, aparentemente os jogadores aqui estão jogando contra e a favor, né? Olha só, Flames e Valdeco segurando o bombsite da B. 4x3, Napa. 4x3, recupera bem a equipe da OG, amarelo. Tem que ficar de olho. Esses erros que a equipe da G2 comete não são convencionais, muito pelo contrário. Na IEM Colônia não teve esse tipo de erro na equipe da G2. realmente o que falou na pré-entrevista deu até um soluço. O Nexa é que a equipe de fato parece-me que não teve o tempo exato de treino, né? Eles acabaram aí perdurando esta pausa de um campeonato para o outro. Parece-me que de férias, hein, amarelo? É, realmente está cometendo erros ali que não são comuns, né? De se ver na equipe da G2. E a OG aproveita, né, Napa? Aproveita bastante esses erros que comete a G2, né? porque isso dá gás para a equipe da OG também, né? Lembrando que o Valdi entrou muito bem na partida anterior, no mapa anterior da Mirage e aqui ele começa um pouco mais abaixo do que ele começou no outro mapa. Mas mesmo assim dá gás para poder entrar mais na partida, se ajustar, se alinhar um pouco mais. Olha o Flemiz avançado, amarelo. Avançou ali, pegou duas eliminações, tem jogador pelo rato, ele vai atrás, conecta mais uma eliminação, mantu do outro lado pegando o Nex e o Neco finalizando o Hunter. 4x4, agora sim faz o avanço ali pelo meio e garante o round de maneira bem rápida e o currador mandou ali na partida. Vou lançar 16x11 OG nesse mapa da inferno, hein? Aí está lançando a braba, viu, amarelo? Está lançando a braba porque se ganhar por 2x0 ao OG complica a vida da equipe da G2 num futuro desempate, num futuro critério desempate. O 2x0, quando toma o 2x0 é critério decisivo e definitivo para a hora do desempate. perder aqui a G2 seria muito, mas muito ruim para eles se tratando da tabela, né? Um 0x2 na tabela, Napa. Olha, difícil de trazer ele de volta, viu? Muito difícil de trazer ele de volta. E o Stanford falou que a inferno tem handicap. Esse jogo ainda vai longe. Tá. Não está bom, né? Vamos lá, round armado. G2 trabalhando do lado TR. Sofreu um pouco agora nos últimos rounds com a marcação da equipe da OG. O OG é essa que vai encaixando o estilo de jogo. Vem o trabalho de flashbang, HE. machuca bastante ali o Jax. Também o Amarok. Fica agora uma passagem pelo meio. Jogador jogando de maneira bem recuada dentro do Bombe 7 da A. Uma defesa mais consistente, né? Uma defesa um pouco mais sólida ali dentro do Bombe da A. Vem aqui a primeira eliminação. O Wald pega também o Nico. Já tem a vantagem numérica. Que isso? Bisquela agora rasgando o Amarok. E num piscar de olhos Jax e Hunter sozinhos. Avança o que do Nico da equipe da OG pra cima do Jax. Faz a eliminação. O Hunter tá sozinho. Ele pega o primeiro jogador. Faz a abertura. Sabe que tem gente na areia. Dentro do Bombe também tem. Pega o segundo no Bombe. Caiu nas mãos do Nico. 5 a 4. Vira a partida da OG, Napão. Vira a partida e joga com uma consciência um pouco melhor, viu, Amarelo? A Ezequiel da G2 perfeita das utilidades pra fazer o avanço. na região tanto do Xuxa quanto do Nip. Porém, o Bisquela fez uma flashbang perfeita no Nip e o Mantu avançou ali na caixa default no segundo andar dela pra fazer a eliminação. Eliminação essa que foi pra cima do Nexa. Foi a primeira eliminação do round e uma leitura de jogo muito boa agora da equipe da OG e um setup um pouco mais avançado. Sempre buscando aí a primeira eliminação do round e tá jogando com uma consciência um pouco maior a OG e tá melhor na partida. E não só a primeira eliminação, né? Mas também deixou o Hunter ali bem ralfado, bem machucado. O Valdeco não conseguiu sair com vida na zona de confronto, mas fez o estrago que precisava, né? Um round mais econômico, tem um M4 ali nas mãos do Jax, porém, a M4 e mais nada, né? Vem o trabalho de utilitários aqui pro Bombsite da A, cravado por aqui, o Mantu pega o primeiro jogador na passagem, deixa mais uma HE pra trabalhar aquele espaço, o Nico vem marcando aqui a região do arco, caiu nas mãos do Flames e e o Nex agora preso ali abaixo do que isso? Preso não! Eliminando o Nico da equipe da OG, ponto da OG, na pá, 6x4, mas conseguiu ainda tirar dois armamentos, né? Não é de todo ruim, só que... Só que o problema é o banco que faz a equipe da OG. Naquele 4x3, amarelo, quando tinha vantagem da equipe da G2, jogou naquele round econômico, o Flames e conseguiu fazer um avanço perfeito na região do meio, o que garantiu ali uma grande diferença numérica de jogadores e aí formalizou um bom ponto na sequência daquele quinto, né? O quinto round, que foi o último, também sobrevivendo com bastante jogadores, tá essa formalização de banco, de economia pra equipe da OG, mas aqui o Hunter, olha como trabalhou rápido o Hunter amarelo, 1x40, ele já tava na região do Xuxa. É, e foi com tudo ali, avançou no meio, pegou mais um jogador terceiro aqui, o dele no round, olha, espetacular o round do Hunter agora, consegue três eliminações, faz um domínio ali já do bomb site próximo a mais uma pra ele, conta aqui o pra ele no round, Napa. E aí o Bisquela sozinho, escuta ali a movimentação do seu oponente, deixa o espaço pra que ele trabalhe a passagem, faz a eliminação pra cima do Hunter, mas um 4 contra 1, não tem muito o que fazer, o ponto vai ficando pra G2, 6x5, Napa. E ele tá splitado, né, Amarelo? A movimentação agora do Nico, Nico da G2, o Nico de Grife, é pra poder explitar e sanduichar o jogador Alexib, ferir um pouco mais a economia, o lado financeiro da equipe da OG. É importante esse ponto, é um ponto que coloca de volta a G2 no placar próximo da equipe da OG, então os jogadores da OG tem que ficar de olho nesse avanço rápido do meio, não podem deixar o Hunter fazer o que fez, ganhar esse espaço todo e aí conseguir ainda quatro eliminações. É complicado, precisa de leitura de jogo. Desta forma aqui, neste round, eles não trabalharam de maneira avançada, eles trabalharam mais recuados, o que difere na hora do avanço dos jogadores da G2. Trabalharam de maneira um pouco mais recuada e não só isso, o Hunter, Napa, acho que entendeu esse estilo de, essa marcação mais recuada, então literalmente ele apertou o W ali e foi embora pelo meio e fez os abates para garantir a entrada no bombe. O que está rolando ali? Olha ali, Napa. Dá uma olhada nali, ali. É. Não vou falar nada, viu, amarelo? Não vou falar nada. Aqui, Flame Z. Duas eliminações para ele, Napa. Já deixa em vantagem, equipe. Novamente, da G2, da OG, aliás, um 5 contra 3, que isso, agora leva os disparos do jogador da equipe da G2. 6 a 5, Napa. E aqui, um round já bem mais complicado, um round bem mais difícil de ser trabalhado aqui por parte da equipe da G2, Napa. Pode vir o sétimo ponto para a conta da OG e já vai complicando porque vai se aproximando da vitória na primeira metade, inclusive. Vai trabalhando o homensite da B, agora a equipe da... Opa, falhou ali o Rambust, errou. Tenta de novo. Vai vindo agora, Napa. Vem avançando, vem buscando. Com esse Rambust aí, poderia o Alex Siv ter passado a informação para o Mantuja poder fazer a rotação. Sim, sim. Deu para ouvir claramente ali que os jogadores estavam naquela região. Fica aqui o Flamizic travado. Ele sabe que os jogadores vêm pela piscina. Pegou o primeiro. Abertura de Pixel. Oi, pode falar. É muita confiança. É muita confiança da equipe da OG. Demorou para rotacionar. O Hunter está bem na partida. Está on fire. O último round onde ele matou nada mais, nada menos do que quatro jogadores. E agora foi eliminado. Prevaleceu, hein? A WP do Mantu prevaleceu. Está aí, ó, a imagem do Nico da OG. Alexib. E tem o Nico tradicional, né? O Nico Garposo. O Nico da G2 também jogando nessa partida. Por isso, dois Nicos jogando. É, e aqui o ponto... Aqui a gente pode até falar, pode falar. Que é um Nico maiúsculo e um Nico minúsculo. Essa é a diferença dos dois jogadores. Pelo menos dentro de server, né? Dentro de... É. Por enquanto, né, Napa? Por enquanto, né? A gente tem que ver até quando vai manter esses... Vai se manter esses status aí. Mas por enquanto, sim. É o Nico com grife e o Nico sem grife. Dito assim, né? E o 7x5, Napa... E de novo, sofre bastante a G2 com essas eliminações rápidas que vem tendo contra, né? Assim como no mapa da Mirage, aqui a OG elimina muito rápido um jogador pelo menos da G2 deixa essa vantagem e dificulta muito o trabalho dos demais. Olha só, o Bisquela pega o livro do jogador, Mantu também derruba o dele, Mantu tenta ali o disparo para cima do segundo. Agora, o Bisquela garante mais uma eliminação, o Nico sozinho cai nas mãos do Flames e... 8x5 e não perdeu nenhum componente, Napa. Nenhum componente perdido está na hora do Malek chamar aquele pause, né? Para poder conversar com a sua equipe e tentar entender o que está acontecendo. A OG está numa ciência muito boa, Amarelo, está fazendo um trabalho muito bom de utilitária, está conseguindo segurar o rush e os avanços da equipe da G2, esses avanços que o Hunter vem fazendo muito rápido, mas o que também leva muito em consideração o placar da partida e até, de certa forma, essa elasticidade dentro da Inferno é que o Jax não está bem na partida e o Amanek também não. O Nico, apesar dos pesares aí do que a gente já viu, está abaixo do convencional, Amarelo. Está muito abaixo, na realidade. Muito abaixo do que costuma apresentar aqui o Nico. 4 contra 4, round ainda, aliás, 4 contra 3, né? Tentativa de entrada para o Bombsite da B novamente. o Mantu chega ali com a sua Alpe, faz a abertura, não encontra ninguém, deixa uma HE que vai ser muito ou não tão poderosa assim. Pegou agora o primeiro jogador, tem que... Que isso, o Nexa para cima do Bisquela, deixa agora em um 3 contra 2, tem a passagem feita para o Bombsite da B, está cravado ali no caixão, deixa a C4 para o seu companheiro de equipe fazer o plant e vai... Nossa, essa HE vai machucar bastante o Nexa. Tem a tentativa de saída ali da zona de confronto, está muito ralvado, abre aos poucos, pixel a pixel, não encontra o jogador, agora sim, é encontrado pelas balas do Amanek, o Mantu, 2 contra 2, Napa, e demorou de novo, muito, para vir o segundo jogador para o Bombsite aqui. Agora o Nico pega o primeiro, expota o Nexa, o Baldeco, faz eliminação, HE, 2 de vida, Napa, encontra o seu oponente, dá os disparos, não sabe aonde está vindo, Nico faz eliminação para cima do Nexa e garante aqui o nono ponto da equipe da OG, 9 a 5, vamos para o último round dessa primeira metade, Napao. Último round dessa primeira metade, em 9 a 5, não está jogando bem a equipe da G2, Amarelo, não está encaixando o seu setup de avanço, está tomando uma contrarresposta, já falei aqui sobre o trabalho de utilitários da equipe da OG, está muito complicado adentrar o bomb site, o trabalho que faz a OG já dá aqui na partida com 6 assistências em flashbangs, Amarelo, são 6 assistências neste início, nesta primeira metade e olha como avançam os jogadores da OG. Fazem o avanço e buscam ali as eliminações, não é Napao? Marcação muito alta, Amarelo, marcação muito alta e eles dão uma diferença, olha só, olha agora, eles fazem essa diferença gigantesca, aí são 3 jogadores da G2 vivos, 4 jogadores da OG, todos com 100% de vida e eles recuam, uma ciência, uma consciência muito forte de jogo, Amarelo. Muita, muita team play também, né? Muita team play do que vai acontecer em Napao, olha só, faz o avanço, pega também o amaneque e aqui, Napao, posso me arriscar a dizer que é o 10 a 5, porque um 3 contra 1 já é bem difícil, com um minuto apenas, o Nexa já tem a sua localização ali previamente vista, muito pouco provável que ele venha a garantir este round, Napao. Pouco provável, aqui, Amarelo, ele está tentando fazer aquele taps no meio para cima do Nico, mas a rotação já veio e agora sim, 10 a 5, confirmadíssimo, Amarelo, a G2 não está bem na partida e o maior G que veio com o propósito de pelo menos, Amarelo, passar dessa parte de grupos muito bem para corrigir o erro da EM Colônia. É, passou ali e a G2, Napao, que vinha apresentando, né, um CS de muita qualidade, está deixando às vezes já, hein. Tá, demais. Só dar uma olhada aqui para a gente poder complementar, é, naquele play-in da EM Colônia, a equipe da OG teve uma difícil e dura partida em MD3 contra a Big. A Big venceu a partida MD3, né, a série, por 2 a 0. Fez uma Dust2 em 16 a 9 e no mapa da Mirage que havia sido a escolha da OG, levou para o AT e tomou um 19 a 17. Aqui ficou aquele gostinho da EM Colônia e eles se prepararam bastante, né, tiveram quase que dois meses aí de um campeonato ao outro, do play-in até a essa ESL, até esse grupo B da ESL para conseguir tentar trabalhar de maneira melhor e mostrar o bom CS qual eles têm. Volto a dizer, desde o começo do ano, na verdade ali, desde o final do ano passado, falo, o Valdi tem um jogo muito agressivo, sabe trabalhar muito bem com o cover da Mira da AW do Mantu e o Alexib como IGL é um cara que tem uma leitura de jogo muito rápida, é uma leitura de jogo muito boa. Aqui no Inferno não funcionou tanto essa leitura, não teve tantas causas de cover mais rápidos, mas sim do lado do CT souberam trabalhar de uma maneira muito melhor, amarelo um 10 a 5, honesto por parte da equipe da OG. É uma situação agora da G2 complicada, né Napa? Está trabalhando muito bem a OG, está tendo um jogo muito bom, né? A OG e a G2 precisam encaixar, precisam ajustar essas falhas que vêm cometendo, esses erros que vêm cometendo round e pós-round, né? E esse pistol aqui, Napa, pode determinar sim o futuro da partida porque uma vitória da OG no pistol round aqui, jogando do lado TR, garantiria talvez um 12 pontos, 13 pontos porque a economia CT é muito complicada e aí um 13 a 5, olha, não sei não, viu? É difícil, é difícil retomar, é difícil recuperar, um 2 a 0 aqui não seria muito bom para a equipe da G2, colocaria numa pressão gigantesca, eles teriam que fazer as outras partidas vencendo todas as outras partidas e ainda assim, Amarelo, 3 a 2 depende de resultados, tá? porque também tem outras equipes que possam chegar num 3 a 2, a gente tira como base o grupo A, onde a equipe da Heroic fez 5 a 0, a equipe da Vitality fez um 4 a 1 e no final ali é que a Astralis não venceu a última partida, né? Eles tiveram o derby dinamarquês, mas poderia sim também a Astralis ficar num 3 a 2, o que leva o confronto para a disputa no critério de desempate. E aí, um 0 a 2 aqui, um 0 a 2 na tabela, Napa? Para mim, eu vou além, Para mim, um 0 a 2 aqui está fora, está fora. Se perder de 2 a 0 esse confronto aqui, pode dar adeus ao campeonato, porque a recuperação vai ser muito, mas muito difícil, porque os demais times vão, claro, fazer o seu dever de casa também, Napa, tem que lembrar disso, né? Tem que lembrar disso, o mais importante aqui nesse sistema que traz a ESL, que traz a Pro League, é você pelo menos vencer o seu mapa de escolha, é a lição de casa, é o dever de casa que você tem que fazer, porque daí no critério de desempate, o 2 a 1, ele acaba sendo bom, você pelo menos conseguiu fazer o seu ponto ali, mesmo que perdendo, você acaba levando o seu mapa. A entrada para o bomb site da B, Flames e V, e mantu amarelo, segue daí, meu amigo. É, dois vivos apenas, Napa, um 5x2, olha o Valdeca onde está, que isso, nossa. Aí apareceu o ombro. Aí mostrou ali, olha o Jax também pegando a eliminação dele, mantu agora, desconta rapidamente, coloca apenas o Hunter vivo, e ele vai tentar sair dali, Napa, não tem o que fazer, tem o colete 1, ele tenta sobreverte o seu colete para garantir aí uma compra melhor no próximo round, 11x5 para OG, Napão. 11x5 para OG e amarelo pode vir a acontecer aquela situação do 13x5, pois a equipe da G2 vai jogar agora de uma maneira um pouco mais forçada, e aí, meu amigo, se perder o forçado, esse próximo round é aquele full econômico, não dá para brincar aqui, não dá para vacilar, a OG está com um propósito muito forte. A OG veio muito forte para o campeonato, dá indícios de ser uma equipe que vem muito forte para o campeonato, está aqui no 11x5, já teve a primeira vitória na tabela ali no grupo, por 2x0, agora vem garantindo também a vitória para cima da G2, ainda nada concreto, mas bem encaminhada, caso venha vencer este round também. E toma, amarelo, toma que ele está chegando. Está vindo o trenzinho lá no canal do Galvão, então aproveitem e escorreguem o seu marreco, viu? Opa, escorreguem o seu pride. Escorreguem o seu marreco aí, porque está chegando o hype trem, vamos lá galera, vamos escorregar, vamos se proteger aqui, todo mundo de capacete, ninguém se machuca, vamos lá. Tem uma galera aí, oi Napa, oi Amarelo, oi Rios, tudo bem? Beleza, tudo bem com você, meu querido? Escorrega o marreco, seu pride, pronto. Exato, exato. Bora, sim, bora. Hype trem chegando, aproveitem o momento, porque também tem aquela galera que ganha o distintivo de quem puxou o hype trem, né Amarelo? Sim, tem essa também. Sim, tem essa aí também. Emotes exclusivos no hype trem também, caso venha a bater o teto ali do nível 5, então aproveitem, guys, aproveitem, aproveita que está barato, aproveita que o Prime está R$ 7,90, né Napa? R$ 7,90. Manda um beijo, um beijo para você, Giovanni e Bruno, tamo junto. Aí, ó, ó quem veio. Ó o Emichinoda, ó o Emichinoda como veio. Ó lá, já presenteou, e aí, ó, tá chegando, tá chegando. Chegou, Chegou. Tempo limitado para obter emotes exclusivos agora no hype trem nível 2, hein? Aproveitem. Aí, aí, mandou mais 5, fez a good. Ah, aqui acabou, Napa, pode pagar. Aqui acabou, pode pagar. Ah lá, os felizardos que receberam aí seu capa, agradeçam o Emichinoda, viu? Manda aí coraçõezinhos para ele aí, porque ele merece. Coraçõezinhos para o Emichinoda no chat do Galtrão, tá puxando o hype trem, nível 2 concluído, vambora de nível 3, amarelo, vamos puxar esse nível 3, porque aqui é round descartável para a equipe da G2, né? Uma situação de 4 contra 3 jogadores, são 4 para o lado da OG, 3 para o lado da G2, a G2 defende o bomb site da B nesse momento. É, Napa defende aqui, só que tem 2 jogadores apenas e do outro lado 4. O quê? Ué, cadê o 4? Tá nível 4, estamos chegando lá, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos para o nível 5, vamos liberar esses emotes exclusivos aí do hype trem, por aqui apenas o Jax vivo na pão. 13 a 5 é o início do fim que está na tela. Manda salve, Gonçalo Torres, salve para você, meu querido. Também para o Anderson, né? Está escrito diferente, O Elderson, o Elderson. salve Napa e Amarelo, o Gal vai aparecer hoje? Salve, meu filho, o Gal vai aparecer sim, ele vai vir aí para o pré-jogo de O Plano e Copenhagen Flames. Jogão, hein, Napa? Jogão, esse time da Copenhagen Flames é um time duro, hein? Um time brabo. E vem da mesma base que vem a equipe da Sinners, que vem a equipe da Forze, que num passado não tão, tão distante assim, veio a equipe da Gambit, veio a equipe da VP, tem que abrir o olho para esses campeonatos, tá? A galera não dá tanto valor assim para esses campeonatos menores ali do Tier 2, mas essas equipes, meus amigos, são equipes perigosas, né? A gente viu ontem, né, Napa? E vou mandar aqui um abração para o Sam KJ, que está falando que a gente é narrador de melório. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, pelo menos eu ainda mantenho minha profissão, viu? Valeu, chat. Mandem aí os coraçõezinhos para o S4MK, ele está precisando aparentemente dormir em calças jeans. Por que não dá dor de melório? Eu não entendi. Eu francamente não entendi, Napa. Se você puder até me explicar, eu agradeço. Eu não sei se você está mutado, eu não vejo o seu rosto, tá? Graças a Deus. Agora eu estou vendo. Aqui, vamos para o jogo. 13 a 5, Napa. Porque o jogo está morto? Pode ser, pode ser. É, pode ser. Não sei. Pode ser. Porque eu imaginei... Aí tinha um ponto. Eu imaginei que ele quisesse ver algo mais engraçado. Eu ia pedir para ele assistir o stand-up. 13 a 5, Napa. E o jogo? Aqui é a tentativa da OG de entrar no bombsite da A. O primeiro jogador que está ali na... Que isso? O Hunter foi destruído ali pela região da cabecinha. Flames e também pela liberação para cima do Jax. E agora, Napa 1, 14 a 5. Porque os jogadores que permanecem vivos guardam suas armas e a OG está se aproximando muito do fim do jogo, hein? Falar para o Pedro 3 ali que ele perguntou se o sub está 7,90. Sim, está 7,90. Sim, 7,90. Aproveita o momento. 7,90. Aproveita o momento para garantir o seu capa e seu capacete, né? Para ficar protegido aí na nave mãe. É, Napa. A galera já falando que ripou, viu, Amarelo? Ripei! Ainda bem que eu não aposto quando a gente faz a narração dos jogos. Exatamente, exatamente. Para não ter aquela escolha de lado, né? Então, aqui a galera que apostou na G2 está sofrendo, hein? Está sofrendo, Napa. Está sofrendo muito, principalmente, Amarelo. O Amarok está sofrendo demais. Está com 4,13. O Jax está com 7,15. O dano médio do Jax até esse exato momento da partida, Amarelo. 19 rounds. Ele está com um dano médio de 34,7. Não deu nem 35 de dano médio na partida, Amarelo. É um dano abaixo. Muito abaixo do mínimo aceitável. É, e vou falar para você. Eu vi uma galera colocando que a G2 vem sendo a decepção do torneio. Vou falar que eu concordo, viu? Top 3 do mundo. Não pode ter uma apresentação dessa. Não pode. Né, Napa? Não pode ter uma apresentação dessa. Galera, 17 segundos para completar o hype train, hein? Olha só. Mais um capacete e o negócio fica... Agora sim, Napa. Foi só eu falar. Foi só eu falar. Foi só eu falar que veio. Ah, fizeram a boa. Aqui a tentativa de entrada para o bomb site da Anapa. Todo mundo ali em conjunto fazendo a bagunça, fazendo a entrada. O 15º ponto vai chegando na tela. A OG vem trabalhando muito bem, Napa. Muito bem. E vou dizer, 15 a 5, hein? 15 a 5, eu vou agradecer ali a mensagem do Perkins. Mandou ali a Napa e Yellows. A narração de vocês é God. Tem uma única coisa que importa. A autenticidade valeu, meu irmão. Obrigado. Que isso, estamos juntos. Muito obrigado. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. O brasileiro não decepciona nunca. Nunca. Bora G, bora Bisquela. É, Bisquelinha está jogando bem, Napa, hoje, hein? Bisquelinha, hoje, veio quente, veio forte. Ah, veio quente. A equipe da OG veio com... Como é que eu posso dizer? Com o livro da equipe da G2. Está dando um nó tático em cima da equipe da G2, no próprio mapa de escolha. Fez a lição de casa, dentro desses meses aí, desses quase dois meses que eles ficaram fora do competitivo, eles estudaram bem, analisaram e muito bem o que pode trabalhar a equipe da G2. Claro que lá atrás eles não tinham os grupos que iriam jogar. O anúncio dos grupos aconteceu há mais ou menos três semanas. Então, eles tiveram trabalho aí para poder analisar a equipe da G2, claro, as outras equipes também. E o resultado acontece em server, né, amarelo? Ó, G15 e G5. G5 e aproveitar aqui o Gusto Amamão falando, Napa Amarelo, venha narrar o meu casamento. Olha, não sei se eu vou narrar, mas se me convidar eu vou com certeza, né? E aqui também vem uma mensagem, cadê? Eu vi uma outra mensagem aqui boa, Napa. P de penosa, no replay aí, amarelo. P de penosa. Deixa eu dar uma olhada aqui no checks. Manda em seu P aí, em respeito, a penosa que faleceu. É, alcançando menos 20 aqui nos dois mapas. Esse tá jogando fino. Tá parecendo o grande ídolo do Napa, né? O John. Pode ser o boneco do bolo. Ah, que isso, Lia? Aqui são... Pode ser o boneco do bolo tranquilamente. 10 match points, Napa. 10 match points. Quando é o Major, o Major é em outubro. Nada mais, nada menos do que 10 match points, Napa. Quem me fala de Major que eu até tremo aqui, amarelo. É... De ver esse final de segundos, esse início de segundo semestre indo aí pra próximo, mais... Cada vez mais próximo do Major. E vendo como é que as equipes estão performando. Olha... Pode vir novidade por aí, amarelo. Pode vir novidade por aí, exatamente. A Bad New Bears apresentou um CS melhor do que a G2. É... Ah, né? Opinião, opinião. Opinião, é. Aparelho. Opiniões. Será que antecipa para o Mazunz o próximo jogo? Eu acredito que não. Não tem esse costume, a organização. Eles não têm o costume de antecipar jogo, não. Aqui, entrada feita para o Bombo Sete da B. O Hunter vem descontando a eliminação. Tiros para cima do jogador que estava colocando a C4 no solo. 3 contra 3, Napa. E pode ser o round do GG, hein? Pode ser o round do GG. Tem a marcação feita. O Mané que vem buscando espaço por aqui. Avançando pela entrada da B. Crava. Nossa, o Mantu ali rasgou seu oponente. Abertura. Mantu. Mais uma eliminação. Hunter sozinho contra dois oponentes. Ele vai para cima. As mãos do Mantu, Napa. Que abalo, Napa. 16 a 5. Vitória da equipe da OG por 2 a 0, Napa. Mantuzados. Este é o nome da partida, Amarelo. Mantuzados. A gente vai para o intervalo comercial. Logo mais.